Ao vivo aqui agora, a cooperativa Compaq, chegando o mantimento aí, a ajuda monetária, escoltado pela polícia rodoviária até aqui na fronteira. Ao vivo agora aqui da fronteira, chegando o caminhãozinho com mantimento aqui da ajuda monetária. É, agora o bicho vai pegar, hein? Agora o bicho vai pegar. Não é que esse caminhão passar aí, a guarda venezuelana está lá de prontidão para não deixar passar. E é isso.